Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando pra falar do futebol feminino, pra falar de estreia no Campeonato Cearense 2021. Antes, gostaria de pedir pra você, torcedor tricolor, que ainda não é inscrito aqui no canal Salto Leão, a vir fazer parte desse mundo de informações sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Como eu ia falando, as meninas do tricolor estrearam no Campeonato Cearense e venceram a equipe do Guarani de Sobral, jogo realizado no CT Ribamabizerra no último sábado, dia 9. Fortaleza Esporte Clube marcou dois gols com a atleta Letícia e um gol com a atleta Laís. Lembrando que as comandadas do Igor Cearense ainda desperdiçaram o pênalti na etapa inicial, quando estava 0x0. Tricolor de aço disputa esse Campeonato Cearense no seguinte formato, cinco equipes participam da primeira fase, se classificam as quatro melhores para a semifinal. É o Salto Leão ligado também no futebol feminino e torcendo pelo sucesso das leoninas. Saudações tricolores e Salto Leão!